E estamos de volta com mais aventuras do universo Pokémon. Seguindo as recomendações do pessoal e também a minha vontade, né? Eu capturei o Merrip, tá? E ele já está level 11, ele já tem Thundershock, então a gente vai levar ele pro ginásio pra upar. Merrip é um dos meus pokémons favoritos da geração Gold Silver, porque ele vira o poderoso e lindo Anforos. O único problema do Anforos é que ele é lento, mas a força dele é colossal. O Thunder Punch dele destrói Pepex. Estamos aí também, lógico, com meu Quilaba level 14 e meu Pidge Gay level... level quase 14, level 13, também um pouquinho. E a gente vai agora enfrentar o ginásio do Faulkner, o líder de ginásio de Violet City. Vamos lá! É bom lembrar aí que os ginásios foram remasterizados no Soul Silver. Antes eles eram totalmente retos e planos, né? Sem grandes atrações. E agora cada ginásio é temático. Por exemplo, aqui o do Faulkner, por ser de pokémons voadores, você batalha nas alturas. Vamos lá! Vamos enfrentar o primeiro treinadorzinho! Eu não posso acreditar em quão ridiculamente alto isso é, mas aqui de cima você pode dizer como é que é ser um pokémon pássaro. Só vamos ver se você é bom o suficiente pra enfrentar o Faulkner. Vamos lá, véi! Vem comigo! Vem comigo! Você é desafiado por Butt Keeper Ape. Vai, Spearow! Vai, Merip! 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 Choque do trovão! Primeiro, não se cresce! Desce o ataque! Não tem problema! Thundershock é Special Attack! Você é babaca! Thundershock! Thundershock! Spearow está derrotado! Super efetivo! Moose! Oh! Eu rippo 111 de XP. Tá bom, mas rippo! Você derrotou o Butt Keeper. Isso não pode ser verdade! Goss ganhou 238 dólares. Uma parte foi pra mamãe. Vamos pro próximo! Merda! Lute comigo! Você é tipo um cara forte, né? Vamos ver o que acontece se eu te empurrar daqui de cima. Acho que você vai planar ou vai cair? Pessoas aqui treinam noite e dia pra se tornar mestres dos pássaros. Pokémons pássaros. Manda ver! Manda ver mesmo! Esses lixos aí que acho que mandam alguma coisa. O cara é Vrog, né? Tem um Bidg aí. Que bom, cara! Merda, Merip! Merip, choque do trovão! Que é o único ataque que tu tem decente agora. Porque o outro é só investida e teu special attack é bem mais forte que o teu ataque, né? Merip! Merip! Merip chegou ao level 12. Merip! Muito bem, Merip! Continue, Merip! Derrote mais esse Pidgay! Merip! Choque do trovão! Merip! Pidgay! Não! Pidgay morreu! 82 GXP! Jogador derrotou o Board Keeper, Roth! Giausgill 224! Beleza! Vamos pro Faulkner! Não vou nem salvar, eu sou a vida louca! Ha! Eu sou o Faulkner! O líder do ginásio da cidade de Violeta! As pessoas dizem que podem prender as asas dos pokémons voadores com um raio de eletricidade. Eu não vou permitir tamanhos insultos aos pokémons pássaro! Eu vou mostrar o verdadeiro poder do magnífico pokémon pássaro! Ah, vamos então! Faulkner! Líder do primeiro ginásio! Desafio de ginásio! Vai, PJ! Eu escolho você, Merip! Merip? Choque do trovão! Merip! Merip! Merip, acabe com ele! Super efetivo! PJ foi derrotado em um golpe! 105 de XP! Isso ainda não acabou! Eu escolho você, Pidioto! Ha! O vento finalmente está com a gente! Observação! Esse Pidioto é bugado, porque o Pid evolui para Pidioto level 18 e ele está no 13. Mas ok! Merip! Choque do trovão! Pidioto, investida! Choque do trovão! Super efetivo! Pidioto ficou paralisado! Muito bem! Ha! Nós ainda podemos voar! Merip! Mais um choque do trovão! Acabe com ele! Merip! Pidioto foi derrotado! Fracassado! 313 de XP! Ha! Venci! Merip, level 13! Muito bom, cara! Excelente! O jogador derrotou o líder Faulkner! Ha! Eu entendo! Eu vou me curvar à sua vontade! 1560 dólares! Ha! Que coisa mais desgraçada! O querido Pokémon Pássaro do meu pai! Mais uma derrota, uma derrota! Tudo bem! Pegue essa... Insígnia oficial da Liga Pokémon! Essa é a Zephyr Badge! A Insígnia Zephyr! Eu ganhei a Insígnia Zephyr! A Insígnia Zephyr! Existem ginásios, Pokémon em cidades e vilarejos à frente! Faça o bom uso! Para o seu próximo movimento, eu sugiro a cidade de Azaleia! Ok! Muito bem, Merip! Ela solou o ginásio, né, cara? Não, Merip é Supremo, é o resto da pena! Ó, agora for a senhora me ligando! Alá, Pranto! Olá, Gui, ó! Descobrimos algo! Os detalhes! Bom, não posso dizer nada, mas nós queremos que você carregue o ovo! Meu assistente está no Pokémon aqui na cidade de Violeta! Vai encontrá-lo e pegar o ovo? Fazer o quê, né? Vamos lá! Esse aqui, né? Bom dia, Gui, ó! Não é? Eu tenho um pacote para você e da sua mãe! Lol! Minha mãe trouxe! Ah, então tu não é assistente! Tá, tu não tem mais pacotes para mim, né? E tu? Rafa, faz tempo que eu não te vejo! Estava esperando por você! Isso é do Professor Elmi! A coisa é... Nós queremos que você cuide do ovo! Ok! Gui, ó! Recebeu o ovo do assistente! Obrigado! Depois de você partir, o Professor Elmi recebeu uma ligação! Eu não tinha ideia do que eles estavam falando! Mas, depois de um tempo, o Professor Elmi disse... Eu não posso pensar em ninguém melhor que o Gui, ó! Então ele insistiu que eu te desse esse ovo! Te desse, né? E é assim que eu vim aqui entregar o ovo para você! Parece que o Pokémon vai rachar do ovo... Enquanto você te mantiver ali na sua parte de Pokémons, no seu grupo! Essa é outra razão que escolhemos você, Gui, ó! Eu vou fazer o cuide dele! Ok! E nascerá um Togepi, né? O pessoal conversou comigo, eu entendi... Opa, o que é isso? Oh, esse ovo é... Entendo! Então foi dado do Professor Pokémon para o Professor Elmi! E o Professor Elmi deu para você! Agora eu entendo! Esse ovo é realmente importante! Por favor, cuide dele! Entendido? Estou contando com você! Ei, Kabuki! Tá, agora eu posso falar? Ok, obrigado! Bom, eu entendi, o pessoal falou para mim que tem sim Togekiss... Não, não escutei, eu não sei do Pokémon! Tem sim Togekiss nesse jogo, tá? Mas tem que pegar só depois, quando você for para canto com uma Shine Stone... E até lá é muita mão, cara! Para treinar um Togepi, para treinar Happiness, para virar um Togetik, para só então virar um Togekiss! Então eu preferi usar o PidGay mesmo! Porque o PidGay é mais simples de criar! Se porventura, alguma hora eu decidir, vocês vão ver uma troca de episódio, tá? Não vou ficar treinando o Togepi dentro de vídeo! Vocês viram ali que entre os vídeos eu estou fazendo uns treinamentosinhos quando precisa, né? O que eu acho bem bacana! Para a gente economizar tempo! Porque tempo é dinheiro! Rola, 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 rola! O tempo rola! Onde rola? Tá, te adobro para cá! E aqui para cima deve ser a cidade de Azaleia, né? Cidade de Geleia! Vamos passar por aqui! Obrigado, guardinha! Rota 36! É! Um árvore está bloqueando o caminho para a Eco-Tik! É um Sudowoodle! Se eu não me engano! É! É um Sudowoodle! Eu preciso de um regador! Ah! Ele está falando... Ele me deu o HM6! Boa! Ele tem o Rock Smash! Que é o quebra-pedras! Muito obrigado! Ele disse que os pokémons não esquecem o HM quando você coloca! Então tá! Que problema! Indio corta a metade! Hum! Ruínas! Ah! Seria bom eu trazer... Eu vou pegar um pokémon no meu armazém, claro, né? De um Storage! E eu vou botar o Rock Smash nele! Peraí! Vamos até o Santos Pokémon de novo, né? Eu quero dar uma explorada naquelas ruínas! Aquelas são as ruínas que possuem o Zoonon, né? Que são pokémons sagrados que imitam letras do alfabeto e que eu lembro de números também, né? Ele aparece no terceiro filme do pokémon, que é Pokémon Feitiço do Zoonon! Que seria tipo os desconhecidos, sabe? Os pokémons que ninguém sabe de onde vieram, mas são pokémons místicos! E aí nele aparece o Entei também, né? Então o Entei é bolado! O Entei é muito bolado! Eu acho que um Ratatá por agenda de Rock Smash, cara! Eu tenho quase certeza! Vamos ver! Se ele não puder, sinto muito torcendo pokémon pro Rock Smash, então! Valeu! Vamos lá! Vamos pegar na bag aqui! Aqui! HM, HM6 Rock Smash! 40 de poder! Ratatato, aprende! Aprende! Porque sem aprender não é café! Pronto! Agora eu posso quebrar as pedras e posso ver alguns Geodudes, né? Geodude! 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 Um monte de Geodude! Esse é o coletivo de Geodudes! Não está vendo, né? Não é Geodudes! É um monte de Geodude! Vamos lá! Vamos sair dessa cidade de Madeirantes! Vamos trocar primeiro aqui o Mamereep! Afinal a gente vai quebrar umas pedras e pode vir um pokémon de pedra! Então é melhor que o Quilava esteja na frente que o Quilava, apesar do fogo não causar muito dano! Não é aquela coisa de eletricidade que não funciona tão bem, né? Vamos lá! Na verdade eu estou em desvantagem em uma luta de pedra com certeza, cara! Contra o creador, um pokémon de pedra! Por isso que se o primeiro líder do ginásio fosse o Brock, né? Se isso aqui fosse a FireRed, eu estava ferrado! Tá! Vamos quebrar aqui! Essa pedra parece quebrável! Hum! Parece perigoso! Estou dentro! Encontrei nada! Vamos ver aqui que não dá para entrar e aqui tem mais uns caminhos! O que é isso aqui? É o demônio! E ali eu não posso ir porque eu não tenho surf! Dá para entrar aqui! Entra aqui! E aqui não é café! É... Aí! Aqui dá para pegar um não dos level 10, né? Olá! Bem-vindo a esta câmara! Está reconstruindo... Estamos reconstruindo os painéis dos pokémons antigos! Podemos rotacionar os painéis, tocando-os por um pouco de tempo! Se você tocar em uma peça e girá-la, você pode se mover! Nós pensamos que devemos conseguir colocá-los de volta onde eles estavam! Ah, é! Eu tenho que fazer o desenho aqui, né? Peraí! Não! Aqui! Aqui a gente está montando um cabuto, na verdade, né? Aqui! Ih! Está certinho? Deixa eu ver! Para mim parece um cabuto válido, cara! Não, pera! Esse aqui troca com esse aqui, né? Agora sim! Agora funcionou! Oh, que legal! Ih, cai! Ih! Ih, brother! Beleza, cara? Ah, você veio de cima? Ah, você deve ter resolvido o quebra-cabeças! Isso é maravilhoso! Você parece ter talento com arqueologia! Vou te dar essa informação dos Unnones! Unnone Report! Ela grava Unnones enquanto você captura eles! Ah, se eu quiser capturar todas as letras, né? Afinal, o Pokédex só pega o Pokémon em si, não é uma espécie! É, eles são Pokémons psíquicos, eles vêm todos no level 10, eles têm Hidden Power! Nunca vi ninguém usar um Unnone! Esse aí é o Unnone da letra E! Unnone level 5, na verdade, não é level 10 que eles vêm! Acho que a investida mata eles, né? Provável! Não, sobreviveu! Ó, Hidden Power! Cada Unnone de cada letra, se eu não me engano, vai ter uma habilidade diferente, né? E cada Pokémon usando Hidden Power tem uma habilidade diferente, depende muito da habilidade dele, né? Da passiva, digamos assim. Vamos ver se a gente pega esse Unnone aqui. Bonitinho pra mim, uma sopa... Peguei um Unnone! Eu capturei um Unnone! Unnone! Beleza! Vamos pegar as informações dele na nossa Pokédex! Unnone! O Pokémon símbolo! O seu corpo fino e chapado está sempre preso nas paredes. Seu formato parece ter algum sentido. Sim, são letras, cara! Durr! 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 Vamos trocar por Mareep! Vamos deixar ele ser feliz, né? Porque eu quero ser feliz! Agora tem que ficar enfrentando esse Unnone, né? Esse aí é um Unnone... Ou é um ponto de interrogação? Acho que é um ponto de interrogação, né? Eles têm toda a estrutura das nossas letras. Choque o trovão! E ele vai trancar, né? Ah, claro que não! The Rift wins! 43 XP! Então, XP é legal até! Parece um hit! Não vai ter que sair daqui enfrentando 1.150.499 milhões de Unnones, né? Ah, não! Até que dá pra sair! Beleza! Ruins of Alph! Ué, teimoso! Ok, né? E agora, o que que tem aqui? Centro de pesquisadores de ruínas... E aqui? Ruins of Alph! Tá! Vamos ver aqui... Pra onde é que vai dar à direita? Eu suspeito onde vai dar aqui! Onde eu capturei Mareep, né? Isso! Aqui eu capturei Mareep! Então vamos pra baixo! O senhor vai te deixar passar! O que que é? Pera! Qual é o preço? Você tem pokémons bons aí! Deve ser o treinamento que você deu a eles ao redor de Violet City! O treinamento no ginásio deve ter sido especial! Como souvenir, leve isso! Aumenta o poder dos pokémons de grama! Eu não tenho pokémon de grama! Ha! Lixo! Miracle City! Aqui a gente tem os gramadinhas, vamos encontrar mais uns pokémons diferentes aí! Os demônios, vamos encontrar! Aí a gente encontra outro Mareep! Que pra mim não interessa batalhar! Eu tô usando o Mareep agora, né? E Mareep contra Mareep não dá, porque se eu usar Choque do Trovão aí dá pouco dano e se eu usar Investido eu fico paralisado! Por causa da passiva do Mareep, né? Ah, mas essa batalha é que me interessa! Vamos lutar, moleque! Eu não vi você antes! Você acha que é forte? Eu acho, cara! Não, às vezes eu não acho, eu tenho certeza! O level que tu deve ter! Jovem Album 3rd! Vamos dar um Rattata! Olha, cara! Eu posso não ser o cara mais forte do meu, porque nós vamos usar um Rattata level 6! De moral! Choque do Trovão, Mareep! Mareep! Mareep é da hora, velho! Eu lembro que eu vi um episódio de pokémon que elas carregavam a carga elétrica delas através das tempestades, velho! Era muito louco! As Mareep pareciam para raios! Bom, um Dead Shock ainda! Deixa o que quiser! E agora é um Zubat! O pokémon mais irritante do mundo! Zubat! 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 Choque do Trovão do Zubat! É voador também, vai tomar um monte de dano! Esse Zubat aí é... É o demônio! Você morreu já! Esse Zubat aí já foi pra Pelelão! 91 de XP! O jogador derrotou Albert! Você é forte! Eu disse? Babaca! Panacão! Eu tô ligado que você é um Panacão! Achei mais um gramado e vou pegar um pokémon! Ah, eu não quero mais minha Rips! Eu já tenho uma e ela tá level 14! Logo, logo ela vai ver a Flappy! Que lixo! É de 16 ou 18 que ela vai a Flappy! Eu não lembro! E aí depois só o level 30 pra virar ânforas, né cara? Oi, Bandeirantes! Quer ultar? Uhum! Sim! E você sabe... Perdão? Batalha Pokémon? Eu tô no telefone! Ah, tudo bem! Eu aceito seu desafio! Ok! Vamos lá então! Baranga! Girava! Você enfrenta Picnic Air Lys! Vai Midorafêmia! Vai Merib! Merib! Choque do Trovão! Esse pokémon tem Poison Point! Quando eu bato ele fisicamente a chance é muito grande de eu ficar envenenado! Que gosto! Ele acaba de usar um Grumino! Que é um ataque ridículo! Que vai reduzir o meu ataque e não um Special Attack! E eu mando mais um Choque do Trovão na bunda desse Midorã, né? Se pelou! Sem DGSP! O Choque do Trovão no Picnic Air Lys! Ah! Antes de eu conseguir ficar séria, eu perdi! Tu só tem um Pokémon! Teu Pokémon é fraco! Falta ódio! Ah! Tu quer ser minha amiga? Vamos pegar o telefone então! Eu gosto de pegar o Xperi Graça ali, otário! E dinheiro também! É bom! É bom! É muito bom! Vou te telefonar se eu estiver interessada! Ui! O que que tem ali no Gramado? Eu vi alguma coisa ali! Uma Pokébola! É uma banana! Mentira! Repelente! Que bom! O Gramado não cresce e não tem Pokébola, né? Tipo, o Punk é você! E nunca mais vai crescer a Pokébola tipo um inseticida, né? Aqui só deve ter Gramado! Se bem que ali tem uma ponte, né? E pontes são sinônimos de pescadores e sinônimos de Pokémons de água! O que é bom pra ter uma Mareep! É, mais uma Mareep, né? Vé, se ferrar! Olha! Olha aqui! Uma Mareep Zero Sub Zero! Que perigo os Guilherme e Osa encontram lá na ponte Pokémon! Continua no próximo episódio!